Não, 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 DJ Mike Diretamente é Restante Lovefuck Diz no castelo com dignidade Muita humildade Longe de falsidade Só faz prosperidade Lembro eu correndo pés calço na quebrada Veneno sem comer nada, o flow corre na V Desde menor sonhando com as carenadas Gominha edificada sem ir pra cadê Vi uns amigos, sim, nessa caminhada Deixar a coroa em casa, sozinha nascer Vim pra cantar, eu vou instruir na levada Toda essa molecada, o crime não compensa Para e pensa, vê se larga as quadradas Largar essa vida errada e faz seu pé de meia Então dá licença, favela estruturada Agora mudou as locada, tá dentro da minha carteira Caminho com Deus, eu não canto só Buscando o meu melhor Fui na fé, não na sorte Invejoso ver, nós sorri e sofre Lembra aquele menorzinho que muitos não deram nada Sofrimento foi escada, pra nós subir o patamar Lemmo viver no outro nível, minha origem vou levar Eu sou becos e vi elas dando em qualquer lugar Hoje ele escala, aposta, aplaude Mas pra acontecer não foi pra atividade Quantos não colou no intuito, maldade Dando a oportunidade de um rádio na lade Não se afundou no pó Nós fez o jogo virar, meu mano, olha só Pra quem duvida, eu provei, não sou digno de dó Objetivo pra minha velha, uma goma melhor Batalhou na pior, prometi alcançar Aquela nave, aquela goma e outro bate a mar Prosperidade, fé que um dia a hora vai chegar Mesmo que seja dura, luta não desanimar Pois não pode parar Quantas barreiras terás que passar Pra você ver que o teu Deus é contigo Quantos amigos se foram embora No momento que você correu o perigo Quantos diziam no rolê fechar Quantas garrafas, quantos envolvidos No sofrimento e solidão que chora Se apega em Deus e nos objetiva Residente da periferia A favela entre a paz e a guerra dia a dia Problema que nos ferem, trazem fortes consequências Eu venho do barraco, falta atitude e a vivência Aqui é bem difícil, sou do lado esquecido Eu no culto do isso, eu venci os empecilhos Aqui vi meus amigos no crime perder seu brilho Uns se encontrar privado, outros viraram finado Eu fui sobrevivente com o que você me responde Hoje eu vi sua coroa triste e amargurada Aqui na quebrada Eu passando por minha bem a pé naquela cena Olha só que parada Eu recordei que você me convidou pra ir naquela caminhada Como se faz muita falta, é só tristeza que faz a marca Eu recordei, vários amigos que não estão mais aqui Vários sonhos, enterrado é a família que chora Pra eles só mais uma estatística Acredita em mudança de vida O ser humano é falho, até mesmo eu falei Não julgue pra não ser julgado É que vários morreram de barra perdida Os morreram no pó, os de loló Os que não trocaram, desceram pro corró O crime não é bombom Eu prefiro em outra vida De menor aos 14 Já perdi vários amigos no 12 Vai achando que é doce Só coroa indo te visitar Hoje acordei cedo pra fazer esse jogo virar Não tive medo das barreiras que tive que enfrentar Eu pensei em parar Eu pedi direção pra Deus pra poder me guiar Fazio não consigo Então entra na casa, no rádio e na televisão Conforte os coração Tenha fé que ainda não acabou sua missão Seja forte Seja forte O seu barco balançou Quem te protege não dorme Seja forte Seja forte Seja forte O seu barco balança Mas quem te protege não dorme Valeu, misturou pra quem tava comigo No pouco no sufoco foi de fechar E o brilho dos meus cordão de ouro Tá cegando vários que quer me beijar Vários dias ansioso no morro Quando era só sonho Poucos tava lá Mas tinha sorriso no rosto dos menor ralé Faço questão de lembrar Dos que na quebrada me apontou e falou que eu não ia conseguir Hoje é dedo do meio Risada pra todos aqueles que não botou fé em mim Fácil nunca foi Já desanimei Eu já pensei desistir Mas apontei pro sol E mais uma vez ele brilhou pra mim Eu cantei Pros menor da quebrada se inspirar Tô almejando um futuro melhor Ao redor vai ter vários pra falar Mas nenhum vai parar pra limpar seu suor Essa é pros menorzinhos se inspirar Correr atrás de um futuro melhor Ao redor vai ter vários pra falar Mas nenhum vai parar pra limpar seu suor E vários dias anda no pó e perdeu a esperança Vem menorzinho trocar caldo de cana por lança Hoje volto na minha lembrança Aquele tempo do passado O suízo do menor deixava até o mais bravão Na minha caminhada Sempre fui pelo certo Flávio Vários que pilantriou nas costas E quer colar pra perto Subi e sai Lá volta por cima Porque o mundo gira Humildade sempre muita disciplina Humildade sempre muita disciplina Eu já sabia Guia da real do saca peça contestado Mas era a única opção que eu tinha A vó me aumentava o desejo E a vontade de ir atrás do pão de cada dia Eu via minha irmã chorar debaixo da coberta Enquanto minha mãezinha sofria Eu garimpava todo dia na fé do Senhor Não deixo nada me abalar Eu faço com amor Não quero me vangloriar Mas o pai vai chegou E nós só tá que passa O mãe e o Mike chegou E esse é nosso lugar A dor da despedida Em pleno domingo do Dia das Mães Onde muita gente comemora Uma mulher chorou a morte DJ e Mike Yeah, yeah DJ e Mike DJ e Mike DJ e Mike É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo